Eu vou ser rico sim, o pivete que andava a pé vai ter uma Lamborghini Yeah, por isso eu trampo sim, minha mira alcança em tudo que eu já sonhei pra mim E aí? É o seguinte, familiar Daqui a pouquinho, mano, a gente vai soltar uma batalha aqui inédita entre dois lutadores de MMA, ok? Daqui a pouquinho, mano Não, no soco não Nas rimas Bate e volta de rimas em cinco minutinhos de trocação, será? Eita porra É da mesma equipe, não rola, não rola, os caras saem na mão Os MC quer saem na porrada Os MC tá desafiando os lutadores na mão aqui, ó, pai Juta meu bonde, juta minha família, vem pra cima, pai Cê é louco Pode cair pra dentro Ó, o tamanho do Brutamonte aí Aí, pode vir Jorge, Diogo, Borralho e o Presunto, poucas ideias Vem pro fight, vem pro fight Primeiro pra nosso menino Felipe aqui já alongando aí Vem, Bob, vem cá, você representa a nós, cachorro O Bob representa a batalha da aldeia, vocês mandam aí, velho A galera gosta de violência, tô ligado, então, mano Porrada entre os MCs, então Vamos ver, então, quem vai sair na mão comigo aqui Eu não tô sendo pago pra sair na porrada aqui, não Isso é louco, rapidão, mano Vamos fazer aqui um desafio inédito Dois lutadores de MMA Que gostam de rimas, são fãs da batalha E que tão aqui hoje Representando aí O MMA brasileiro Cola Caio Borralho E o Irã Presunto Muito obrigado a todas as pessoas que estão na Twitch aí Ultrapassamos as 3.500 pessoas Valeu, galera, valeu mesmo E aí, Caio, firmeza, mano? Fala comigo Opa, tudo bem, Bobzeira Tudo bem, mó honra estar aqui É uma honra E aí, cara, você desafiou o Irã aí, velho Qual que é a parada? Ah, mano, vou botar ele pra baixo e finalizar Ah, moleque, e aí o Irã? Olha o tamanho dos malucos Qual que foi? O cara desafiou aí, velho Vai ficar por isso, mesmo? Então, eu sou trocador Esse bagulho de agarrar, botar pra baixo Não é comigo não, tio Oh, my God Então, velho Vamos resolver nas rimas, certo, pô? Quero ver rimas aí Solta nóis, DJ Solta nóis Tira no paruímpa, né? Tira no paruímpa, vai Tira no paruímpa, paruímpa Vai Aqui tá toda rapaziada Nós estamos tudo junto Agora vocês vão ver Eu batendo no presunto Então, aqui é tipo navalha Eu vou te matando Aqui nessa batalha Se liga na ideia, moleque Aqui agora Aprende que o presunto Tá ligado, é uma escola Vou mandando pra você E eu no mundo de assunto Aqui quem tá falando É o mano, é o presunto É o presunto, isso mesmo Essa é levada Só que agora vocês vão ver Presunto defumada Ah, cês tão vendo Que essa é a ideia Eu vou mandando Meu frio aqui Pra essa plateia Aí, moleque Você já mandou o frio Vou mandando pra você Que tá ligado É presunto Falou de defumado Tô ligado Eu te estulacho Você aí, borralho Fua oglinhos Ai, eu passo Falou do meu sobrenome Aqui é borralho Agora eu vou te dar Lá pra casa Então, aqui Essa é a ideia Eu vou te matar Até se eu tivesse em apneia Aí, moleque Apneia Eu te mato Tisco, lá Seu tá ligado Você não aguenta o baixo Se liga na ideia Vou mandar no sapatinho Presuntinho De Osasco Tá ligado Aqui então É zona o leste Jona o oeste O bagulho tá louco Vem aqui, moleque Tá solto? Então vai Vem, vai Acho que tu não entendeu Vem, se tá na tua vez Eu vou te prender Fique, polícia Vou te botar no xadrez Eu tô aqui Falando é a ideia Vem, vem da plateia Falou de polícia Aí, moleque Tá errado Deixa eu te falar agora Eu vou te dar um esculacho Polícia é o caralho Moleque Aqui é borralho Sai fora, moleque Aqui Porque aqui Nós tá todo mundo junto E o bagulho Aqui quem falou É o presunto É isso aí Meus amigos Tivemos aqui um embate histórico Entre dois lutadores de MMA Que arriscaram fazer rimas E deu certo Saiu umas rimas boas aí Deu pra dar risada Galera Só pros caras Depois uns um ao outro Quem venceu O desafio Entre Caio Borralho E o Irã Presunto É com vocês Familiar Todo mundo participando Aí no chat Bora, bora, bora Quero ver geral, hein Ó galera Tivemos uma informação aqui Que em agosto Esses dois caras aqui Vão disputar cinturão No Future MMA Certo, mano? É um desafio muito grande Quem que você vai enfrentar, velho? Lá no Future em agosto Então, no Future em agosto Eu vou lutar contra Acho que é Luiz Cado, né? Vai sair machucado Uuuuh Eu já vi esse cara saindo na mão E já vi esse maluco, é Sanguinários E aí, Caio Com quem que você vai enfrentar lá, velho? Quem que vai ser o cara Que vai bater de frente contigo? Pô, ainda estamos na expectativa aí Ainda não tem O Jorge ainda não passou o nome Mas Quem vier Vai sofrer o mesmo pesadelo De sempre A real é que os caras estão com medo do Caio Não é não, Caio? Os caras estão com medo de você, né? Ninguém tá aceitando a luta Já teve o que correr Já teve o que não aceita onde é que tá Mas uma hora chega um aí A gente vai sair na mão e já era É isso mesmo Tem que ter coragem Tem lutador correndo, velho Tá maluco E quem que ganhou? Quem ganhou o desafio? Caio Borralho ganhou o desafio Certo, família Valeu, valeu, valeu Eu vou ser rico sim O pivete que andava a pé Vai ter uma Lamborghini Yeah Por isso eu trampo sim Minha mira alcança